As bicicletas compartilhadas estão de volta. Quem gostava daquela comodidade de alugar a bicicleta em um ponto e devolver em outro vai poder fazer isso novamente, agora com a parceria do GDF. As novas bicicletas compartilhadas vão estar neste primeiro momento em 17 pontos da cidade. Mas o plano é ter pelo menos 70 pontos de bicicleta espalhadas por todo o DF. A ideia é voltar a ter a possibilidade de completar o circuito de ônibus ou ter uma opção a mais de locomoção em duas rodas. Muito em breve, quem usa transporte público vai ter também a opção de pagar pela bicicleta compartilhada através do bilhete único. A primeira empresa que veio para Brasília teve que seguir algumas regras que foram colocadas no edital e não teve viabilidade econômica para se manter. Por isso é que saiu. Nesse modelo agora que nós contratamos, que fica um pouco mais caro para o usuário, mas traz mais sustentabilidade econômica e financeira para o projeto. E a gente quer que tenham mais empresas mesmo para que tenha oferta disso em todas as cidades satélites. Nesta nova proposta, o ciclista pode pagar uma taxa única de R$ 3,50 para usar a bicicleta por meia hora. Ou escolher o plano anual que custa R$ 0,50 por dia ou R$ 180 por ano. De acordo com o representante da nova empresa que fechou o contrato com o GDF, as bicicletas atuais têm vantagens em relação aos modelos anteriores. Elas já estão presentes em outras cidades do país e do mundo. Vão ser 70 estações com 500 bicicletas disponíveis aqui para a população. E é um sistema com uma tecnologia extremamente robusta. Uma tecnologia que foi desenvolvida e testada há mais de 10 anos em várias cidades pelo mundo. A mesma bicicleta que o brasiliense vai poder usar aqui é a bicicleta tecnologia usada em cidades como Nova York, como Londres, como Barcelona. É um sistema, uma bicicleta desenvolvida exclusivamente para o uso compartilhado. Ó, a bicicleta realmente ela é muito fácil. Ela é um modelo especial para quem compartilha a bicicleta. Aqui ela tem um ajuste fácil... Segura aqui para mim. Aqui ela tem um ajuste fácil para você modelar a altura aqui do banco, ó. Que dá para pessoas até de 2 metros de altura, de acordo com o número aqui. E você guarda o número da sua altura e você pode sempre fazer o mesmo ajuste para usar. Ela tem uma pedaleira. Tem aqui um lugar onde você pode colocar objetos, bolsas com uma cordinha de elástico que é bem fácil de ajustar para colocar até uma compra de supermercado. E aí você guarda no totem, que também é facinho, ó. Os novos modelos são mais uma possibilidade de ampliar a mobilidade no trânsito do DF. Quanto mais bicicletas, menos carro, melhor o trânsito. É mais uma medida que irá integrar o sistema cicloviário aos demais modais da cidade. Só faltam os patinetes agora, né?